O cliente não precisa saber quantos bolsos você fez no dia, se você fez, se você não fez. Se ele ligar e você não tiver por algum motivo, ou porque você não fez, ou porque acabou. Gente, não é vergonha falar que acabou. Não é vergonha você publicar que os sabores do dia são chocolate, cenoura e fubá, e o cliente te ligar dois segundos depois e você não ter. Entendeu? Por que não é vergonha? Vergonha é você prometer e não entregar. Não tem porque estão esgotados. Você não precisa falar que você não fez, você não precisa falar que você fez dois, você não precisa falar nada. Esgotados. Entendeu? Porque você publicou, por isso que eu coloco assim, eu nem coloco disponíveis, eu falo sabores do dia. Porque a hora que o cliente manda, que eu posto isso na minha lista de transmissão, gente, é assim, ó. Voa os bolos, voa, é muito pedido, né? Mas você que tá começando agora, bem, você não precisa falar pro cliente. Se você fez, se você não fez, se você tem um, se você tem dois, se você fez um, entendeu? Se você publicou e ninguém encomendou, você só tem que falar, ai, desculpa, mas eu vou ficar te devendo, tá? Meus bolos estão esgotados. Quer deixar encomendado? Quer deixar encomendado? Posso reservar o seu pra amanhã? É isso que vocês precisam fazer. E é uma questão de educação, isso leva tempo. E é isso que eu vou fazer.